Sabe essa blusa que vou me perder em você que não passa de um caminho sem Tocar teu corpo violão sem dó Sambliar seu gemido em meu ouvido Dedilhar suas curvas lentamente vou Quem não tiver que a mão pra cima vai perder o celular hoje Vai perder o celular, vai cair no chão, vai passar o trem em cima Aí geral, geral, geral Pera, 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 calma o coração Um, vai, vai Licença, batalha da aldeia É o do rap, mas nesse rap sabe que você perde na improvisada Porque J Black chega de Santa Catarina e te tira da batalha do nada Só ri do nada, eu vi e fiz tudo na minha rima Que você não faz, porque na verdade você não rima Não é ficar na batalha, você só se faz Agora você vai ser tirado no chute numa biguda Só que na verdade você vai pedir ajuda, Deus não nos acuda Só que agora você vai pedir ajuda, Deus nos acuda Só que você não tem técnica, é dunga Porque na batalha você só resmunga É assim que você vai perder, você não sabe fazer a boa rima Eu vou te bater na batalha e depois levanto autoestima Só que agora vou bater, então respeita minha rima Porque você vai ser amassado em dois rounds se não chegar na disciplina Você tá vendo que o do rap chega e rima, a gente ensina Falou que eu vou ser amassado se não chegar na disciplina Você até falou que é de Santa Catarina A cena aguenta sozinho, vai na batalha, chama a santa e cata rima Mano, nós como tua, tô fazendo freestyle e isso é improvisado Na verdade eu não sou o resmungão, é néctar do rap Então tô mais fazangado Nos enxu, você entende? Pode ir pra aqui, é assim, Alcateia Na verdade eu tô fazendo meu freestyle e tô improvisando E pode ir pra aqui, tô ir antes na plateia Mano, até me enrolei, demorou Falou pra plateia, se tem papo de abelha tem até colmeia Só que fazendo um freestyle eu nunca fiz uma média Colmeia é doce e não é co-doce pra comédia Esse foi o primeiro round cabuloso, família Primeiramente muito barulho e mão pra cima, demorou? Barulho e mão pra cima, para cima do J Black Barulho e mão pra cima, para do rap Do rap 1 a 0 Não, peraí, peraí, calma aí, foi mal pessoal Foi mal Jurados 3, 2, 1 2, não, 2 a 1 2 a 1 J Black, certo? Do rap terminou? Começa 1 a 0 J Black do rap terminou Do rap começa Fala até que eu sou resmungão Só que agora não provou, pode crer Na verdade vou fazer um freestyle mostrando o meu proceder Se eu fosse resmungão é reclamar do jurado, pode crer Só que eu não sou resmungão, eu vim só pra surpreender É isso que eu vou fazer Tô sempre aqui, tumulto mano, cê esperou um pouco de mim Tumulto surpreendos mano Mano falou que vai me amassar, mantendo sua disciplina Só que pena que você não me amassa, pois sua postura não é só doutrina É isso que eu faço irmão, cê não entendeu, pode crer na moral Na verdade eu falei de postura e vou colar, quebra sua coluna vertebral Eu até travei, demorou, pode pá que não se esqueça É porque se não tiver postura não adianta levantar a cabeça Bata ele, bata ele, bata ele Aí tem a atenção do rap Nós, 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 ó Você vai sofrer pra turisposta, bato Inácio, sou Douglas Costa Porque rimando em campo sabe que eu jogo bola tipo Pogba Eu jogo bola tipo Pogba, vou te ganhar já então pode pá Você falou de docinar na sua rima, só que eu chego já quebrando seu dogma E aí, mano, você nem vai pegar por isso eu te bato Faz o sinal do rock porque sabe que a rima é brava, isso é artefato Mano, você falou que eu seria amassado se não chegasse na disciplina E até falou que ia julgar minha doutrina Só que agora, sabe que eu tirei sua luz, deixei no escuro Eu já ganhei o primeiro round e é o segundo, será que eu prevejo o futuro? Mano, vou chegar rimando assim Já bate palma porque sabe que agora já perdeu, já sai de mansinho Cê já sai de mansinho, cê vai sair de mansinho Minha rima é igual o do bom, só que é o do rap que sai de fininho Vamos para a votação Come on, baby Barulho para as rimas do do rap J Black Jurados, meus queridos 3, 2, 1 J Black, próxima fase Barulho para as rimas do do rap p